Fala corretores, meu nome é Franklin Deluso, eu sou corretor de imóveis e hoje eu estou compartilhando com você uma campanha que a gente vai começar a fazer, a minha e outra campanha de um amigo para o Feirão da Caixa. É importante que você programe, planeje exatamente o que você vai fazer antes de você colocar, literalmente, no papel e... no papel não, no sistema, nas páginas e no Facebook. Hoje a gente vai utilizar como o principal meio de geração de clientes o Facebook, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa... uma chamada, tá? E o que eu vou colocar aqui nessa chamada? Como eu falei em um vídeo anterior, a gente precisa, na chamada, a gente pode ter um vídeo, tá? Então, eu coloco aqui uma bolinha com play, ou uma imagem. Eu gosto muito de utilizar vídeos, porque cria uma proximidade com o cliente maior e uma confiança também. Vídeos ainda com o seu rosto mesmo, não um vídeo de um imóvel em si. Eu gosto muito de ser que converte, tá? Então, se você conseguir fazer um vídeo de você falando, utilizando o seu próprio celular, ou se você tiver câmera, é melhor, tá? E a gente pode também utilizar uma imagem forte, que seria a imagem da caixa. Como a gente tá falando de ferrão da caixa, eu vou fazer essas duas, essas duas campanhas, pra gente até ter essa noção de conversão. Então, a gente vai colocar um vídeo e vai fazer uma também com a foto da logomarca da caixa. Porque, querendo ou não, a pessoa tem muito essa questão, né? Feirão da caixa, oportunidade. E a gente também vai fazer com essa chamada. Depois disso... A gente vai passar... Pra uma segunda coisa. Assim que o cliente clicar, ele vai ser direcionado pra um formulário, tá? E nesse formulário... Nesse formulário, a gente vai tá colocando as seguintes coisas, tá? Renda... Data de nascimento... De nome também... Número... E-mail... Acredito que até aqui já tá bom, tá? A gente pode adicionar, sim, outras coisas. Entenda que quanto mais informações você colocar, mais um público, mais potencial você vai ter. Porque, na verdade, o cara que ele não tem interesse, ele não vai preencher os dados. É importante que você coloque essas informações, que o preenchimento seja obrigatório. Porque ele não vai deixar de botar renda, não vai deixar de botar o número. Porque, na verdade, você tem interesse em clientes potenciais. Então, você tem cliente interesse que tenha todas essas informações aqui. Depois disso, a gente vai... Pra uma segunda coisa. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Vou puxar pra cá. Depois disso, a gente vai ter... Onde... Eu vou dar algumas dicas... Para o cliente, tá? Então, ele vai se cadastrar... Vai ver a chamada, vai se cadastrar... E depois ele começa a receber dicas. Tem um outro detalhe aqui, ó... Que a gente pode inserir... Que isso aqui, na verdade, a gente só vai... Eu só vou poder te explicar... Na prática, fazendo, dentro do programa... É a questão do obrigado. Então, como é que vai acontecer isso? O cliente... Isso pode aparecer exatamente nesse primeiro momento... Ou, assim que o cliente se cadastrar... Ele vai ser direcionado para uma segunda página... Onde ele vai receber um vídeo seu... Dizendo... Obrigado, porque você se cadastrou... Eu vou estar te acompanhando agora... Até o feirão da caixa... E vou estar te enviando algumas dicas... Isso aqui, ele pode vir de várias formas... Ele pode vir a partir do momento que ele se cadastra... Automaticamente, ele vai ser direcionado para essa página... Isso aqui pode vir também dentro do e-mail... Tá? Você, em vez de mandar logo uma dica direta... Você manda essa página aqui de obrigado... E ele vai receber a lei obrigado... Ele vai clicar e vai ver exatamente isso aqui... E depois disso, você vai começar a informar... Mandar conteúdo para esse cliente de dicas... Você pode falar sobre INCC... Você pode falar de o que ele precisa para comprar... Você pode falar de diversas coisas, tá? A intenção é que você comece a ensinar o teu cliente... O que ele precisa fazer para comprar... Para que ele chegue na tua mesa de atendimento já redondo... Já com a documentação completa... Já com tudo já engatilhado... Para que você só venha fechar o negócio... Uma outra estratégia também... Vou só colocar aqui que você vai mandar diversas dicas para ele... Tá? Então, é claro que não é todo dia que você vai mandar isso... Mas... Três vezes na semana, duas vezes na semana... Acho que no momento que já está mais próximo... Você vai intensificando para que ele consiga lembrar sempre de você... Poxa, o cara está lembrando de mim... Está mandando e-mail para mim... Está sempre em contato... Que o cliente não entende que isso aqui é automático... Mas você que já vai estar inteirado das ferramentas... Você vai entender que você vai programar isso aqui... E isso vai acontecer de uma forma automática, tá? Depois disso... Você pode, por exemplo... Um dia antes... Um dia antes... Do feirão... Você pode chegar para ele... E... Convidar... É claro... Que em todos os e-mails... Você vai estar dizendo que vai acontecer o feirão da caixa... Que... Que será em lugar X... Horário Y... E vai estar informando a ele que está chegando o dia... E que é para ele estar se preparando... Para... No dia do feirão ele conseguir... Aproveitar as melhores ofertas... No dia... Se você... Ou antes... Até se você já tiver condições e for permitido... Você pode começar a mandar algumas condições... Algumas chamadas... Para ele de condições... Então eu vou botar aqui... Condições... Condições... E literalmente convidar... O seu cliente para se fazer presente no feirão... É claro que você pode disponibilizar um meio de contato... Pelo WhatsApp... Pelo e-mail... Pelo telefone... Para que... Ele possa te já ir tirando algumas dúvidas... E você já captura... Já cria um relacionamento melhor... Se você conseguir pegar o WhatsApp dele... Você cria uma lista... De clientes... No WhatsApp... E aí você... Já tem todos os clientes ali... Interessados no feirão... Então toda a informação você pode mandar... Direto para o seu cliente... E aí vai fazer com que você consiga puxar mais clientes... Para o seu atendimento... E clientes que tenham uma conversão maior... Ele já está sabendo exatamente... As taxas... Documentação necessária... E com isso... Você com certeza terá uma boa conversão... No teu atendimento no feirão da caixa... É claro que na prática... A gente vai ter algumas ferramentas... Você pode estar estudando... A gente tem ferramentas gratuitas para fazer isso... Outras pagas... E você vai profissionalizando... O seu negócio... Na internet... Para que você tenha uma conversão... Cada vez maior... Tá? Então fica aqui a dica... E te vejo no próximo vídeo...